Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV. O nosso vídeo de hoje é Dica Drica Ribas. Os produtos amados e odiados do mês de janeiro e fevereiro. O fevereiro já tá no fim, né? Já estamos na metade do mês, então já tá no fim. Não se assustem com o áudio extra que vamos ter hoje no vídeo, é porque minha filha está um pouco doentinha. Hoje está em casa, está brincando no quarto dela, então pode aí rolar um áudio extra. Deixa eu só acertar o meu cabelo. Pode rolar um áudio extra aí no vídeo. Bom, queria mostrar pra vocês nossa decoração de hoje, as pluminhas que eu comprei, maravilhosas. Primeiro porque estamos no momento carnaval aqui no canal e também é pro nosso vídeo de sexta-feira, esquentando os tamborins. Não percam. E só pra fazer uma pequena lembrança, ontem foi o dia dos namorados aqui na Europa, no 14 de fevereiro, né? A gente comemora no 12 de junho. Tem que comprar dois presentes, né? Mas eu também ganho dois presentes, então fica tudo a mesma. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos começar então com os produtos que não deram certo. Cheguei à conclusão que delineador em caneta não é pra mim. Eu comprei esse daqui da... tá certo, tá? Da Maybelline, que chama-se Curvy Master Precise Curvy. Ele até sai produto, ele até sai produto, ó. Mas ele é o seguinte, você usa ele agora, daqui a duas horas tem que passar de novo. É como se eu não tivesse passado absolutamente nada. Eu usei durante dois meses pra ter certeza absoluta e não dá certo. Não dá certo. Eu boto assim, de cabeça pra baixo. Foi nove euros, não foi muito barato. Os produtos da Maybelline, de modo geral, eles não costumam ser ruins, mas não deu certo. Aí resolvi, na minha saga de encontrar alguma caneta delineadora que sirva, comprei essa da Catris, tudo bem, ela foi dois euros e cinquenta. E até sai bastante produto, mas o problema é o seguinte, ela mancha. Você passa, daqui a uma hora, ela começa a manchar aqui por baixo. Eu usei umas três, quatro vezes, mas não, deve ser algum problema e eu fui. Eu normalmente, como eu tenho a pálpebra caída, aqui a pálpebra caída, eu normalmente gosto de passar um primer pra segurar um pouco o delineador. Mas isso aqui nem com primer, nem com primer deu certo. E aí, como que estamos com o delineadores, esse daqui da Manhattan, ele é muito bom. Ele custou quatro euros e cinquenta e ele é muito bom. Ele é fácil, relativamente fácil de aplicar. Ele é muito pretinho e tem uma ótima durabilidade. Não é a prova d'água, ele é long lasting. Tá aqui, long lasting. Mas ele é muito bom. E pra concluir, delineadores, esse daqui, pra quem mora na Áustria, na Alemanha, é a marca X-Style Zone, do DM, da drogaria DM, e custou dois euros. E é o que eu tô usando. É verdade, o delineador, eu tenho que aprender a olhar pra câmera. É verdade, o delineador em líquido, ele não, ele é difícil de colocar. Mas esse daqui, ele é ótimo. Ele tem uma ótima durabilidade. É como eu falei, eu tenho a pálpebra caída, eu passo um primer pra segurar. Não carimba, é muito bom. Às vezes a gente paga muito no produto, né? E não é necessariamente muito. Bom, em soma. Vamos continuar com os olhos. Eu queria mostrar esses cílios da Catriz. Eles são cílios de plástico. Ah não, tá de cabeça pra baixo. Agora sim. É cílios de plástico. Ele é muito, muito, muito bonito. Vou mostrar pra vocês. Ele é mais um pedacinho de cílio, que você coloca assim, que eu pessoalmente gosto mais. E ele é muito bonito, ele é muito natural. Vem sempre uma colinha aqui dentro, tá vendo? Aqui o tubinho. E ele sai na faixa de 4 euros. Bons cílios, realmente. Bem legal. Tem vários tipos de cílios, mas esse daqui é o que eu mais gostei. Tá? Vem que olhar pra cá. Continuando com os olhos, a gente vai falar de rímel. Aí já o delineador não deu certo. Os rímens da Maybelline normalmente são muito bons. Esse daqui a gente já tinha falado dele, que é o Lash Sensational. Sensational. Tem que falar direitinho. E ele tem essa escovinha um pouquinho diferente. Ele é muito bom. E não é a prova d'água. Ele tem uma ótima durabilidade. E ele sai fácil. Ou seja, normalmente eu lavo meu rosto com meu sabonete de pH neutro. E depois passa o demaquilante, mas não precisa ser bifásico. E aí eu vi. A Maybelline lançou esse, que chama-se Full Seals Push Up Angel. E ele é muito legal pra alongar. Porque olha só. Ele tem essa escovinha. Então você vem e vai. E ele é muito bom. Ele também tem uma ótima durabilidade. Não é a prova d'água. E também, normalmente a Maybelline tem todos os seus rímels. Eles têm a versão à prova d'água. Mas aí a versão à prova d'água dos rímels da Maybelline é o seguinte. Não sai mesmo. Aí você tem que passar um bifásico e ir com vontade. Não sai mesmo. Mas são muito bons. Sai na faixa de 10 euros. Tipo assim, vocês não se assustem que rola assim uns produtos importados aqui. Mas como tem muita gente que viaja para os Estados Unidos. Esses produtos, com exceção desse, do Style Zone, que esse daqui provavelmente não. Porque só é daqui da Europa mesmo. Mas o resto das marcas você encontra sem problema. E os produtos de farmácia, maquiagem de farmácia, pelo menos melhorou bastante a qualidade. E normalmente não são produtos ruins. Na minha opinião, sinceramente. Tem produtos, eu tenho também produtos mais caros. Até mais pra frente a gente pode falar no assunto. Mas de modo geral os produtos de farmácia não estão ruins. Agora a gente vai passar. Vou falar dessa palhetinha que também apareceu na minha maquiagem de baile. Que é a da Sleek. Sleek é uma marca que eu tenho gostado bastante. É uma marca de farmácia. Ela compra no Drogueri Müller. Essa palhetinha custou 7 euros. E ela é muito prática. Porque ela tem tudo o que você precisa. Ela tem o contorno. Ela tem o iluminador. E ela tem o blush. Tem tudo aqui. E ela tem uma ótima... Inclusive o iluminador é muito bonito. Vou mostrar pra vocês. Ele é super, super, super bonito. Vou passar aqui. Debaixo das sobrancelhas. É muito, 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 muito bonito. Continuando o nosso... A parte de... Agora vamos passar pra parte batons. Eu não sou exatamente muito fã de batons líquidos. Mas esses batons líquidos da NYX. Eles são muito bons. Eles custaram 7,90 euros. Aqui na Áustria eles vendem no Douglas. E eles são... Inclusive eu estou usando esse daqui. Esse vermelho aqui. Eles são super confortáveis. Essa cor é a cor Monte Carlo. Muito assim. Ele não é... Porque tem batom líquido mate. Que fica assim como se fosse uma cola. Fica meio desconfortável. Esse daqui não fica. Vou fazer o swatch desse daqui. São Paulo. Esse daqui. Ó. Ele é muito bonito. Ele é um tom de vermelhinho. Não sei se exatamente vermelho. Um pêssego. Ele é muito bonito. Muito bonito. É uma ótima durabilidade. Gostei muito. E vou mostrar também da Catriz. Que são esses batons lápis. O lápis batom. Não sei. E eles são muito bons. Eles têm uma ótima durabilidade. E é uma coisa muito cotidiana. Porque você coloca dentro da bolsa. E eles são retráctil. Vou mostrar pra vocês assim. Eles são na faixa de 5 euros. O único erro aqui. É que não tem. Eu já olhei. E não achei. O número das cores. Bom. Vamos fazer o swatch. Esse daqui é o vermelho. É o vermelho normal. Depois esse daqui é o cor de rosa. É o cor de rosa. Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá. É um cor de rosa muito bonito. E por fim o nude. Um cor nude. Pro tom mais um rosa. Rosa antigo. Rosa queimado antigo. Ele é muito, muito, muito bonito. E eles são muito confortáveis também. Você usa. Não tem nenhum problema. Eu gosto. Gosto bastante. Acho que o preço está bastante bom. E para concluir. A gente vai. Bom. O Bepantol. Aqui estamos em pleno inverno. Aqui em Viena. Venta muito. E esse creme. Ele é muito bom. A gente inclusive tem usado ele de noite. Mas eu descobri. Um outro creme mais barato ainda. Que é maravilhoso. Que é esse daqui da Vélida. A Vélida. Pelo menos em Brasília. Ela vendia nojo de naturista. E é para bebê. Para pomada para bebê. Que é essa daqui. Que é Baby Creme. Schutz Wixem und von Wundersheim und Windelberach. Que é esse daqui. Ele sai na faixa de 6 euros aqui. E descobri. Esse daqui. Calendula Fleck Creme. Que é Schutz und Fleck Intensiv für Körper und Gezir. Quer dizer, para o corpo e para o rosto. E esse daqui é o seguinte, gente. É tão bom quanto. Só que esse daqui custa 11 euros. E esse daqui custa 6,50 euros. Então fica. Se você mora na Áustria e na Alemanha. Fica a dica. Não tenho certeza se esse produto vem dos Estados Unidos. Eu não sei. Mas essa é uma marca muito boa. E realmente eu tenho usado e tenho gostado. E tem dado muito certo. E eu sou boa para ter alergia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que a gente fale de um produto específico. A gente pode falar. E ficamos por aqui. A gente se vê na sexta-feira. No Esquentando os Tamborins. Se inscreve aqui no canal. Deixe os seus comentários. E eu espero que vocês fiquem todos muito bem. Muito obrigada pela atenção. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.